Entre os produtos da chamada linha branca, o imposto cobrado das geladeiras caiu de 15% para 5%. Já os fogões, que estão com a alíquota zerada e máquinas de lavar com redução de 20% para 10% no IPI, ficarão isentos até o final do mês que vem. E as concessionárias, que tem até janeiro para abrir mão do benefício, apostam em promoções e preparam o estoque para manter as vendas aquecidas. Todas querem a sua fatia de mercado, seu share. Então, automaticamente, as montadoras fazem isso, ou seja, principalmente os carros de entrada, que são os carros mais em conta, os populares, que representam 70% da venda. Então, esses carros têm muita promoção em todas as marcas e principalmente na nossa. E os clientes não querem perder as oportunidades. Kellen e Valdecir foram até a concessionária com o mesmo objetivo, voltar para a casa de carro novo. Eu vim trazer o meu carro usado para fazer uma avaliação e pegar um carro zero, até porque, para aproveitar essa redução do IPI, eu acho que o momento é oportuno. Essa redução do IPI que teve, então isso aí ajuda muito hoje o consumidor, no caso, né? Está chegando no prazo final, aí vai aproveitar e comprar agora? É, tem que... eu acho que o momento é agora. O imposto sobre produtos industrializados está com os dias contados. Mas, para não pegar nenhum consumidor de surpresa, as empresas estão adotando um aumento gradativo. No setor automobilístico, por exemplo, o retorno do IPI já está no 1,5%, subindo para 3% nos próximos meses, até regularizar-se em janeiro, no 7%. O mesmo prazo será aplicado aos materiais de construção. E a abordagem adotada pelas concessionárias se repete nesses estabelecimentos. Revestimentos, chuveiros, tintas, maçanetas. As ofertas estão por toda parte. Ainda assim, este comerciante teme que, com o fim da isenção do IPI, as vendas sofram queda. Nós fizemos bastante campanhas esse ano, por intuito de divulgar essa isenção do imposto, de trazer cliente para a loja, né? Negociamos com os fornecedores e conseguimos bons preços, boa negociação. E mesmo com essas vantagens, os consumidores não esquecem da pesquisa de preço. No invés dos outros depósitos que eu vi, está melhor. Na oferta, depende do tipo de pagamento que se faz, facilita mais mesmo, não. Essa é a orientação dos economistas. Não há motivo para desespero. A regra é pechinchar. Você não pode chegar sem dinheiro algum para comprar o seu carro. Então você teria que ter uma reserva. O segundo seria escolher pechinchar, porque hoje a concorrência é muito grande. E você não deve temer de dizer o seguinte, olha, eu encontrei esse carro por 20 mil, e você está querendo me vender por 22. Eu vou em busca dos 20 mil. E você vai ser o carro. Eu vou em busca dos 20 mil. E aí eu vou em busca dos 20 mil. Obrigado.